Salve, salve, amigos e amantes dos pintas povo, eu ia enviar esse vídeo ontem ontem eu estou trabalhando tá, eu estou trabalhando no 635 do Marco ah, mas Augusto, por que está 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 com ele aberto porque eu observei que ele estava saturando muito o áudio, não só na entrada como na saída não é uma coisa normal mesmo utilizando os fontes que o nível de distorção, até o THD está a menos que 1% como eu sei disso, eu tenho um equipamento lá no canto tá, que é um Meguro 6578 um THD meter depois eu mostro para vocês como ele funciona tá, é o seguinte povo queria mandar um abraço em especial a vários amigos Sandro lá do sul né, tem um uma empresa de CFTV né, alguns amigos de cultura pop ok de um determinado jogo que eu jogo que eu jogo Board of Warcraft né eu posso falar para vocês não sou horda já fui horda hoje eu sou os azulzinhos sou da aliança tá então eu estou mandando um abraço um salve para todo mundo porque todo mundo fica feliz ok mas é isso é o seguinte continuando continuando aqui né, eu queria falar para vocês então sobre esse deck né, o 635 Akai ele estava saturando e um dos defeitos que eu encontrei pós-recape é foi dois transistores que são FET MOSFET que ele faz o auto auto mirroring tá quando você dá stop ele dá mirroring tá para que ele fica mudo totalmente mudo tanto para rebobinar avançar certo a função dele normal e na hora que você dá play ele habilita esse sistema certo então um dos transistores estava com fuga então jogava um calor ele cortava o canal mas eu ao fazer o o eu vou compartilhar aqui a tela para vocês entenderem tá meu povo deixa eu botar aqui direitinho né é ao fazer o o backup assim o backup de capacitores eu vim observando que cada transistor por exemplo os transistos de gravação deveria ser o 2SC945 estava com 2SC458 tá depois eu fui ver ah vamos dar uma olhada no line aí eu olhei 458 também né aí eu tirei o transistor para analisar ele olha só eu botei aqui em cima do papel o transistor tá e vamos dar uma olhada aqui tá vendo lá ah ah meu saco é assim mesmo gente foco automático eu vou fazer o macro manual tá aí fica melhor tá para vocês entenderem e aprender também que transistor transistor olha só 458 K 8 8 C 2 tá então eu tenho K S 5 C 2 tá K S 5 C 2 esse C aí vamos novamente até linha vamos aí novamente até ela tá e vamos aí eu medir tá medir esse 458 eu observei que no nosso esquemário do 635 é letra D tá vendo D então observando aqui application application low frequency low noise amplifier complementary prepare 2SA and 2SA 1032 quer dizer baixa frequência baixa ruído amplificador e o complemento que nesse caso gravador não é utilizado a frequência coletor base voltage 30 volts para o LG tá vendo mas o D não apareceu quando eu venho aqui eu sei que o ganho para band width produtos de FT a gente fala muito mas qual é o FT o FT o FT dele de trabalho é 230 então é um transistro rápido né então eu venho aqui corrente de transferência tá e o ranger dele rátio geralmente ranger de 100 a 500 VC é igual a 2 e C igual a 2 MA tá lá Note o 2 SC 458 LG e o que são os são os mesmos transistros né é 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 assim é follows né são seguidos seguidos desse dessa informação tá certo eles são muito parecidos tá tanto o 2 SC 23 10 10 por 200 como o 2 SC 458 100 por 200 ou C 160 por 320 ou D 250 por 500 ok então aqui no esquemário do AK ele diz que é o D eu tô sabendo que esses transistros são 250 de HFE no mínimo aí aí meu irmão eu tirei esses transistros só encontrei letra C e letra C né letra C aqui é o que representa 160 320 fui testar os transistros transistros tem assim um estão dando 230 um dá 200 outro dá 190 conclusão esses transistros estão com ganho baixo ah mas eles estão com defeito não quem empregou esses transistros no circuito dele utilizou a letra C ele vai funcionar vai mas sem ganho precisa de mais ganho precisa de mais altura nível de áudio pra falar mais alto e com isso distorção é por isso que esse aparelho tá desaturando então é isso que eu falo pra vocês se vocês forem forem fazer um recapeamento tem que observar ao máximo que transistros que vocês vão trabalhar que transistros vocês vão fazer o recapeamento né e nunca utilizar um um transistro com ganho baixo ou um ganho excessivo excessivo vocês tem que utilizar de acordo com qual foi projetado né no caso aqui eu não tenho 458 de atendendo 250 a 250 a a 500 que que eu posso usar ali dentro do site tá novamente aí aqui pra vocês né dentro do site é eletrônica underline pt.com tá em componente eu posso colocar aqui o 2458 né ele faz uma emersão que eu posso utilizar os transistores BC 169 184 239 549 ou 2SC 2675 qual são as características pegar o BC 549 né ele diz que as características fundamentais são 30 volts 100 miliampere 0.2 e 230 mega hertz então essa é a minha equivalência principal colocando 549 né ele diz o seguinte que o ft é um pouquinho mais baixo mas não tem nenhum problema o hf no mínimo é 110 no mínimo tá é 30 volts o é b6 mas ele é equivalente direto tá ao ao 2SC 458 tá aqui 149 então sabendo disso e olha só que eu eu preciso de um ganho tá voltar aqui pra minha câmera principal né eu preciso de um ganho 250 500 né então é normal é um bug que eu tenho no equipamento testando testando olha só ó o fundo branco eu tenho que botar o fundo branco pra essa coisa funcionar se não eu não oei tá 408 tá não tá funcionando então meus amigos é é 408 ele tá legal tá mas aí você fala pô mas Augusto como eu vou empregar essa coisa lá no circuito se ele está emissor base coletor né coletor base emissor como eu vou fazer pra colocar lá no circuito captura de tela né como eu vou fazer lá no circuito né colocar lá pra ele ficar o pinout igual ao 458 é fácil tá vendo aqui você tá vendo emissor coletor de base né então como eu vou fazer a coisa aqui então eu vou fazer o seguinte aqui é voltar aqui vamos tirar do do principal aí a coisa mais artesanal possível você vem aqui com essa esse canudinho aqui corta cortou vai caçapar o feito isso tá tem algum calorzinho para tampar o pra se chama espaguete termo retrátil é com calor pra ele fechar então eu já fiz o meu transistor né olha só base coletor emissor e posso colocar vocês pode dar um jeitinho né pegar um alicate mais fino vamos deixar mais jeitosinho o importante é deixar a base sempre isolada pra não fechar curto tá então esse transistor aqui eu já vou substituir o outro tá já fiz o o tá vendo então eu tenho aqui base coletor emissor bom meus amigos vou continuar aqui o trabalho né reportando pra vocês que o orçamento no revox c270 foi aprovado né eu vou pedir pros amigos aí acompanhar as atualizações no canal vamos que vamos meus amigos show não pode parar a de vintage eletrônica aonde o seu vintage é a estrela principal agradece a sua visualização muito obrigado tudo tchau tchau